Se você quer saber onde voltou, vem comigo, eu tô no McDonald's, super McDonald's Olha, tem jogo, tem parque, tem coisas que não precisa pagar Eu tô no maior McDonald's do mundo Olha gente, esse é o maior McDonald's do mundo É um conceito totalmente diferente com pizzaria, padaria E na parte de cima, um andar só de jogos pras crianças com um parquinho enorme Esse aqui é o Playground, bem grande, com quase 4 andares de pura diversão Esse McDonald's é totalmente diferente dos outros Tem até pizza, pizza, macarrão Oi É aqui que eu vim do vídeo Como? É assim Moção, deixa eu mostrar, pera Gente, que estão filmando Que artistinha Que artistinha Olha, agora a Nani e o papai estão comprando uns créditos Porque esse McDonald's tem uma surpresinha Um monte de máquinas Com muita diversão pras crianças Vamos começar, gente Começou? 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 Uhul Uhul Tá, vamos mais longe, espera Mais perto, amor A Nani adora esse Vai lá papai, vai com ela Vai lá papai, vai com ela Vai lá papai, vai lá papai Vai lá papai, vai lá papai Como funciona esse, hein? Tem que jogar bolinha no nariz do palhaço Vai lá papai, vai lá papai 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 Agora a Nani vai na moto Essa é legal Gol Nani Muito bem Muito bem Boa, Nani Muito bem Você tem que eu dar sorte, hein? Vamos ver quanto você vai vir Uau O oui O Música Deixa eu olhar, a Nana tem 22 mil pontos e o papai agora que alcançou ela Música Gol, Nana! Música Agora chegou agora pra comer, eu vou te mostrar o que eu ganhei, nos tickets no jogo Olha, eu ganhei essa manzinha, que tá toda voltada e dá pra fazer isso, olha gente É que tem essa coisinha aqui, eu coloco o dedo dentro, coloco o dedo É muito legal, eu adorei, e o outro prêmio que eu vendei nos tickets Tá enrolado e o papai tá tentando arrumar É E esse, perfeito, lindo, brilho Agora Mostra aí o que você escolheu pra comer Eu escolhi um sorvete Eu não sei o que que é isso É um milk Não vou comer Milk Tá, agora vamos abrir meu rabininho Ah, eu também pedi copo Da Frozen Eu sei Olha, é maçã Uhum É maçã dele Batata Uhum What? Contou É Tá, mas eu pedi o ketchup Eu pedi o ketchup Eu pedi o ketchup Eu pedi o ketchup Cadê o meu alface, cadê o tomate? E esse? Ah, agora eu comi o meu alface É muito legal, é um tomate É um tomate Ela não gosta que ninguém abra a caixa do McFeliz dela Só ela mesma É E esse é um limpeiro Esse não está fora Gente, eu queria ver tudo isso É muito difícil Olha como caiu Comeu ou comeu? Ah, Ana Uhum Legal, achei Agora eu vou comer Olha que malvado meus pais Só quero com ketchup Você que pediu? Eu pedi um hambúrguer sem queijo Com alface Com tomate Sem queijo Gente, gente Queijo Gente Eu pedi um hambúrguer sem queijo Com alface Com tomate E com carne Mas não Só com carne e ketchup Seu pai vai pedir pra eu trocar, tá? Seu pai vai pedir pra eu trocar, tá? Tchau 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 Tchau